Olá, seja bem-vindo a mais uma Estudos da Lição, e hoje nós iremos recapitular o que estudamos na lição de número 8, que teve como tema o sacrifício final. O versículo central se encontra em Daniel, capítulo 9, versículo 25, em que está escrito Sabe e entende, desde saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No primeiro tópico, estudamos sobre o começo da profecia, e vimos que a profecia das setenta semanas, ou quatrocentos e noventa anos, deu início desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Mas, teve outros decretos que também vinham com a ordem para restaurar Jerusalém, mas eles não cumpriam as condições especificadas na profecia, como, por exemplo, teve o decreto do rei Círio, teve também o decreto do rei Dario. Mas, o terceiro decreto, que foi o decreto do rei Ataxerxes, esse sim cumpriu as condições especificadas na profecia, e esse decreto foi promulgado em quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo. Então, as setenta semanas teve início neste ano, quatrocentos e cinquenta e sete antes de Cristo. O segundo tópico, teve como título, o Messias revelado. Aqui, nós estudamos que, quando Cristo se revelou, mostrando que a setenta semanas havia começado, a sua idade era de quase trinta anos, e o seu batismo, o batismo de Jesus, aconteceu no ano vinte e sete, depois de Cristo. No terceiro tópico, nós estudamos sobre o cumprimento da profecia. Então, no tempo indicado, Cristo morreu por nós. E, na nota, está escrito que Cristo veio na hora e da forma exata, preditas pela profecia. O testemunho da Escritura se cumpriu em todos os detalhes de seu ministério. Ele havia preguado a mensagem de salvação, e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes testemunhava que sua origem celestial. A palavra e o Espírito de Deus confirmam a comissão divina de seu Filho. Então, antes, quando ainda não era chegado o tempo de Cristo subir a Jerusalém, ele dizia, ainda não é chegado o meu tempo. Mas, quando chegou o tempo, ele subiu a Jerusalém para cumprir a missão que ele tinha que fazer, ele disse, está consumado. Então, ele se entregou por nós no tempo indicado da profecia. E, sabendo também o ponto de partida das sete semanas, nós conseguimos determinar também quando seria o fim da profecia das 2300 tardes e manhãs. O início da profecia das sete semanas teve início no ano 457 a.C. e teve o seu fim no ano 34 d.C., com o apetejamento de Estêvão. A partir daí, subtraindo as sete semanas, que são 490 anos, menos 2300 anos, restam ainda 1810 anos. Então, a partir do ano 34 d.C., 1810 anos se estendem até 1844. Na nota está escrito, Desse modo, os 2300 anos de Daniel terminam em 1844. Ao fim desse grande período profético, mediante o testemunho do anjo de Deus, o santuário será purificado. Assim, o tempo da purificação do santuário, que quase universalmente se acreditava correr na segunda vinda, foi definitivamente apontado. No quarto tópico, nós estudamos sobre a entrada legítima. E vimos que, para entrar na Cidade Santa, será possível entrar aqueles que estiverem com o nome inscrito no livro da Vida do Cordeiro. E, para estar com o nome inscrito neste livro, precisamos obedecer aos mandamentos. Apenas obedecendo, é que nós teremos o direito a ter o nosso nome inscrito no livro. Mas, por nós mesmos, nós não conseguimos obedecer. Na nota está escrito, Sem Cristo, é impossível para nós oferecermos perfeita obediência à lei de Deus. Então, nós precisamos de Cristo. Precisamos que Ele faça a diferença e mude a nossa vida. Nessa nota também, de quarta-feira, letra A, ela é muito bonita e ela diz que Deus fez o seu máximo por nós. Deus, Ele fez tudo o que podia fazer para a nossa salvação. E o que nós temos feito para Deus? Temos refletido no sacrifício que Cristo fez por nós? Temos falado sobre isso? E aqui, também na nota está escrito, Se os seres humanos contemplassem o amor de Cristo manifestado na cruz, sua fé se fortaleceria para apropriar-se dos méritos do sangue derramado. E isso os purificaria e os salvaria do pecado. Então, nós devemos refletir cada vez mais sobre este assunto. Então, a condição de todos os que entraram na Cidade Santa, eles serão santos e irrepreensíveis, porque foram comprados por alto preço, que é o sangue de Cristo. Por fim, no último tópico, nós vimos que o juízo investigativo também faz parte do Evangelho. Então, em 1844, quando finalizou a profecia das 2300 tardes e manhãs, Cristo, ele passou do lugar santo para o Santíssimo, no Santuário Celestial. E a partir daí, começou o juízo investigativo. E primeiro, o juízo investigativo, ele começa com a avaliação dos mortos, dos que já foram. E depois, passará para nós, que estamos vivos, em que cada caso será passado no céu. E será decidido se teremos a vida ou a morte. Então, diariamente, nós temos escolha a fazer. E nós estamos escolhendo o nosso destino. Deus, ele fez tudo o que podia por nós. Agora, basta escolhermos o que vamos seguir. Então, a última pergunta diz assim. O que devemos fazer diante da solenidade do tempo em que vivemos? Bem, nós devemos vigiar e orar, porque não sabemos o dia nem a hora em que Cristo, ele virá. Mas devemos estar prontos para irmos com ele e morar nas costas celestiais. E para finalizar, gostaria de ler a última nota da letra C de quinta-feira, que ela é muito importante. Está escrito. Solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos são os interesses nela envolvidos. O juízo está ocorrendo agora, no santuário celestial. Essa obra está em andamento faz muitos anos. Breve, ninguém sabe com que brevidade, ela passará para o caso dos vivos. Nossa vida será examinada perante a augusta presença de Deus. Quando a obra do juízo investigativo se encerrar, o destino de todos terá sido decidido, ou para a vida, ou para a morte. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.